Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Recentemente tenho falado muito para você acerca do depósito do FGTS que vai cair na sua conta dia 10 de agosto de 2021 e me impressiona um tanto de pessoas que não sabem desse tipo de informação, que acham que é fake ou que acham que isso não vai acontecer, que acham que é especulação, mas não é gente, tudo isso já é normatizado desde 2016, quando começou a ter aí no governo Michel Temer a primeira distribuição dos lucros do FGTS. E aí nesse vídeo eu quero reforçar para você um cálculo que eu fiz, uma estimativa que eu fiz de que o governo tem que distribuir acima daquilo que ele tem proposto aí, que é em torno de 70% dos lucros do FGTS. E aí nesse vídeo eu quero calcular para você a estimativa de quanto você pode receber e quanto o governo deve distribuir dos lucros do FGTS nas minhas contas. Ele não deve distribuir aquilo que ele está pretendendo, tem que ser um pouco maior e eu vou te explicar isso aqui nesse vídeo. Mas não se esqueça, por gentileza, de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Então para você ter ideia, todo ano existe uma reunião e é restrada em IATA. E no ano passado, em 11 de agosto de 2020, na Ata 176 foi escrito assim. Propõe autorizar a distribuição de parte do resultado positivo oferido pelo FGTS no exercício 2019 para crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores. E aí nós temos o seguinte histórico de distribuição. Em 2016, o FGTS alcançou um lucro de R$ 14,55 bilhões e na época era distribuído só 50% com o governo Michel Temer, quando foi instituída a distribuição dos lucros. Em 2017, foi aí alcançado um lucro de R$ 12,46 bilhões e distribuído mais uma vez 50%, que foi, na época, através da medida provisória 763 de 2016, que virou a lei 13.446 de 2017. Isso aqui na época foi com Michel Temer. Aí, quando chegou em 2018, com já o governo Jair Bolsonaro, eles instituíram a MP 889 e nessa MP não era mais 50% que tinha que distribuído o lucro do FGTS, mas agora era 100% do FGTS. E aí, na época, o FGTS alcançou um lucro de R$ 12,2 bilhões e foi distribuído 100% deles. Em julho de 2019. Só que, infelizmente, no mesmo ano de 2019, em dezembro, veio a lei 13.932 do próprio governo Jair Bolsonaro, que fez o quê? Agora não vai ser mais 100% a distribuição. Vai ser agora a ordem do Conselho Curador do FGTS. E aí, na época, o Conselho decidiu que fosse distribuído apenas 66% do FGTS e não mais 100%. Então, veio com Michel Temer, que estabeleceu 50% da distribuição do lucro e depois o governo Jair Bolsonaro em 2018 estabeleceu 100% e depois voltou atrás em 2019, quando agora o Conselho Curador é quem determina a distribuição do lucro do FGTS. E aí, esse ano, a estimativa é de 70% do lucro do FGTS. Mas, nas minhas contas, isso tem que ser maior, porque senão não vai cobrir a inflação. Para você ter ideia de como é que funciona o cálculo dessa distribuição agora aqui do FGTS, ela é dessa maneira. É feito o seguinte cálculo. Nós pegamos o lucro que vai ser distribuído e dividimos pelo total de saldo do FGTS. Ok? E aí, achamos o percentual que vai ser distribuído nas contas do FGTS. Então, ano passado, em 2019, foram distribuídos 7,5 bilhões de reais. E, na época, nós tínhamos de valores R$ 399.548.445,00 de saldo do FGTS. Se a gente dividir esse valor bem aqui, eu vou dividir aqui para você agora, isso aqui é para achar o índice que vai ser pago aí da distribuição do lucro do FGTS, ok? Então, se eu pegar 7,5 e dividir por 399, a gente vai ter aí uma aproximação, certo? Porque aqui 7,5 bilhões tem as casas dos milhares, certo? Então, deu 0,01879, o que não está exato aqui porque não tem os milhares aqui, certo? Eu botei só os 7,5 bilhões. E aí, nós vamos nos aproximar do índice que foi pago a distribuição do lucro do FGTS, que foi de 0,01844. Então, como é que funcionou na prática lá para você entender? A gente pega o saldo do FGTS em 31 de 12, isso aqui quando foi em 2020, viu? 31 de 12 de 2019, que foi pago quando? Que foi pago em 10 de 8 de 2020. Então, o índice nós já achamos. Qual foi o índice de 2020? Foi esse aqui, 0,1844, ok? E aí, esse índice era multiplicado pelo seu saldo em 31 de 12 de 2019. E aí, por isso, nós temos aí, por exemplo, uma pessoa recebendo 599,70 centavos de distribuição dos lucros do FGTS. E aí, esse ano, olha só o que acontece. Esse ano, o nosso lucro do FGTS foi de 8,46 bilhões de reais e, de acordo com o Conselho Curador, a estimativa é que eles irão distribuir em torno de 5,9 bilhões de reais. Mas não é para ser essa distribuição, é para ser um pouco maior do que isso. Por que um pouco maior? Eu vou te explicar aqui agora. Para você ver aqui, de acordo com o relatório, nós tivemos, de contas ativas, 405.067.205 reais. Então, se nós pegarmos aí 5,9 bilhões e dividir por 405, vai dar uma aproximação de 0,014,5, ok? Esse seria o índice para multiplicar pelo seu saldo em 31 de 12 de 2020 e, assim, achar o valor da sua distribuição. Só o que acontece? O IPCA de 2020 fechou em 4,52%. O IPCA de 2020. O seu FGTS, ele rende o quê? Ele rende a taxa de 3% ao ano mais TR, que é zero desde setembro de 2017. A TR é zero. Então, se você pegar a taxa de 3% ao ano e somar com essa taxa bem aqui, que dá em torno de 1,45%, se eu usar o índice de 0,145, o quê que vai acontecer? Eu vou ter uma taxa, eu vou ter uma rentabilidade de 4,45%. E essa rentabilidade é menor do que a inflação do IPCA, é menor do que a inflação de 4,52%. Ou seja, o Conselho Curador do FGTS não pode distribuir 5,9 bilhões de reais. Ele precisa distribuir mais. Porque ao distribuir mais, o índice vai aumentar e esse índice aumentando, eu posso cobrir a inflação. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Qual é a compreensão que a gente tem? Nós temos a compreensão de que, olha o cálculo inverso, olha como é maluco esse cálculo. Eu tenho a taxa de 4,52% do IPCA. Então, para 3%, fazendo bem aqui, 4,52 menos 3%, isso aqui vai dar 1,52%. Ou seja, eu não posso ter um índice menor do que 1,52%. Certo? Então, eu preciso ter um índice que ultrapasse 1,52%. E para ultrapassar 1,52%, como eu já sei qual o saldo das minhas contas ativas, eu preciso aumentar o meu repasse da distribuição dos lucros. Então, muita atenção nisso, porque o Conselho Curador do FGTS não pode repassar apenas 5,9 bilhões de reais. Ele precisa repassar mais. Caso contrário, ele não vai estar cobrindo a inflação. Aqui no canal, você não tem uma opinião a partir de algo tipo, ah, eu vou ficar dando opinião sem fundamentação. Todas as minhas opiniões, eu faço questão de explicar para você de maneira bem técnica. E é importante que você saiba por quê. É triste ver o tanto de pessoas que não têm conhecimento dessas coisas, que não têm informações. E por que eu prezo pela informação técnica? Técnica aqui com você, porque informação, conhecimento é poder. Para você ter ideia, no relatório aí que saiu agora do FGTS, olha lá quanto é que tem de recebimento do PIS-PASEP. 22 bilhões que foram repassados da cota do PIS-PASEP para o fundo do FGTS. Sabe o que é isso? O tanto de pessoas que não sacaram a cota do PIS e foi repassado ao fundo do FGTS e fica lá rendendo. E aí, antigamente, olha, acho que você não sabia disso, né? Começou com Michel Temer repassando 50%. O governo Bolsonaro veio e repassou 100%. Depois desistiu e agora quem decide o percentual é o conselho curador do FGTS. Ou seja, as coisas acontecem aqui e eu e você não estamos participando em nada. Mas não participamos não é porque a gente não tem poder. É porque nós não sabemos muitas vezes como é que essas coisas acontecem. Nós apenas ouvimos falar, apenas tomamos partido de um ou de outro e não procuramos entender como as coisas acontecem. Eles agora, o conselho curador, é que decidem quanto vai ser repassado do seu FGTS. Mas, pelo menos, nós sabemos uma coisa. Não pode ser menos do que a inflação. Precisa ser superior à inflação. E a ATR já é zero desde setembro de 2017. Ok? Então, fique ligado, compartilhe, vamos saber do que anda acontecendo e vamos procurar nos informar de maneira técnica e fundamentada. Um grande abraço, Dr. Equilíbrio e até o próximo vídeo.